Você sabia que a Behavior, a empresa do Dead by Daylight, já fez uma collab com Terminator? Então fica difícil não se perguntar, por que é que ele acabou não vindo pro DVD? Caso você seja um pouquinho mais velho, você sabe o efeito que esses filmes dessa franquia tiveram no cinema. Eles catapultaram a carreira de ambos o Arnold e James Cameron e absolutamente comeram a mente de um jovem profitinho com um plot biruleibe da cabeça em que o vilão tenta impedir o herói de nascer ao voltar ao passado para tentar matar a mãe dele. Genial da forma mais bizonha possível. Não só o filme era sci-fi, como ele também possuía uma veia de filme de terror slasher, com um vilão perseguindo o protagonista o filme inteiro. Mas o que é que exatamente liga Terminator ao DVD, que é um jogo mais focado em terror? É aí que entra a última live de aniversário. Como você pode ver, vindo da boca do próprio patrão, o Dead by Daylight está inserindo o gênero de sci-fi de terror através da última DLC da singularidade. Mas já que nós temos a singularidade que é um ciborgue que tem como objetivo exterminar a raça humana, será que isso não impediria o Terminator de vir para o jogo? Não, xablauzinho, isso nunca foi um problema, já que dentro do game nós temos personagens inspirados lado a lado aos originais. Personagens esses que teoricamente teriam o mesmo papel dentro do jogo, mas ainda assim conseguem conviver e somar dentro do mesmo universo. E com a entrada de uma figura de ficção científica por DVD, e os devs mostrando um grande entusiasmo de trazer esse gênero para o jogo, claramente ficou aberta a porta para collabs dentro do gênero de sci-fi. E naturalmente todos devem pensar em alien e predador, mas por que não Terminator? Bem, o primeiro problema são os direitos da franquia, que similar ao caso do Jason, nós temos mais de uma entidade brigando para dominar essa propriedade criativa. Esses direitos são mais disputados do que a mãe do meu amigo. Inicialmente, o James Cameron escreveu o roteiro do filme original, mas como ele não tinha uma boa reputação ainda, já que o único filme que ele tinha dirigido até o momento era Piranhas 2, a sua ideia acabou sendo rejeitada por diversos estúdios, então ele teve que fazer um leve sacrifício para fazer o seu filme via vida. Ele precisou vender os direitos do seu roteiro por um dólar para Gayle and Hurd, e só assim ele teria o direito de dirigir o filme. Daí pra frente, xablauzinho, os direitos mudaram mais de roupa do que o ex da Katy Perry mudava de ideia. O primeiro filme foi distribuído pela Orion Pictures, depois foi para Tristar, Warner Bros, e depois foi feito um leilão pelos direitos onde a Annapurna Pictures comprou por 20 milhões. E eventualmente, eles venderam para a Skydance, que retém parte dos direitos até agora. Após o terceiro filme, o Cameron já tinha desistido da própria franquia. Similar ao fim do segundo ato de um filme, tudo parecia estar perdido. O Jim tinha sido expulso do maior projeto que ele já tinha criado. Mas por sorte, depois do momento de Noites Sombrias, geralmente vem a redenção do protagonista. Sim, eu estou falando utilizando termos de screenwriting para falar da vida de James Cameron. Na minha cabeça faz sentido, xablauzinho, me deixa. Enfim, por sorte a dele, existe uma legislação americana que permite que o roteirista consiga reaver os direitos da sua obra original 30 anos após a sua publicação. Ou seja, a partir de 2020, Skydance precisaria consultar a Herd e Cameron, que finalmente teria o controle dos direitos da franquia. E ele voltou a fazer parte da produção do filme que foi lançado em 2019. A história dos direitos parece ter um final feliz. Mas para o Matiocotê, que lida com a parte das colaborações do DBD, ter que negociar com três entidades diferentes complica demais o caso do Exterminador Vipojogo. Porém, existe precedente para isso, pois ele já fez essa parceria só que para outro jogo da Behavior chamado Death Gordon. A empresa Comportamento tentou lançar em 2018 um jogo de tiro assimétrico com um caçador invencível versus cinco corredores. O jogo era divertido de se jogar e ele tinha algum potencial. Mas xablauzinho, se você me permite ser sincero, esse game nunca teve a chance de ter sucesso. O marketing foi inexistente, então os jogadores nem sabiam que esse jogo existia. Ele veio praticamente sem um sistema de progressão, então não tinha muito motivo para continuar jogando. Ele também tinha um teto de habilidade muito alto, o que fazia a experiência do jogador novato ser meio ruim. E para terminar de matar, a Behavior escolheu lançá-lo no mesmo gênero do jogo de maior sucesso deles. Praticamente criando um game para competir com outro. E como o DBD era mais simples e mais divertido, o jogador que curte jogos assimétricos, ele acabava escolhendo ficar girando ao redor de uma madeira mesmo. Enfim, pelo menos tinham Miles, o Bubba e o Fred e vários personagens interessantes de terror. O número de players do Death Gordon, ele não parou de cair desde o lançamento. E os devs totalmente pararam de atualizar o jogo, mas foi por um bom motivo. Eles estavam fazendo um rework total e trazendo uma licença gigante para alcançar um novo público. O que totalmente salvou o jogo, certo Profits? É, só que não xablauzinho. O motivo da DLC de Halloween ter ajudado o DBD a virar um jogo mainstream é porque ele conseguiu atrair e fidelizar os jogadores. Pois parecia uma combinação perfeita ter a encarnação do mal num jogo que simulava um filme de terror slasher. O maestro tinha personalidade, ele tinha o seu poder adaptado de uma forma perfeita e totalmente mudava como você jogava uma partida com e contra ele. Agora no caso do Death Gordon, o T-800, ele era apenas cosmético. Não mudava ou adicionava em nada como você jogava o jogo. Então, após o Jardim da Morte finalmente ser refeito e relançado, ele foi revitalizado com jogadores novos por dois meses e novamente voltou a mimir. Foi uma boa intenção dos devs refazer o jogo, mas ele não tinha um público fidelizado já que o jogo base tinha sido abandonado. E sinceramente, a Behavior ter feito um jogo que compete diretamente com o melhor produto deles foi uma péssima ideia. O Death Gordon seria um ótimo jogo feito por outra empresa, ou caso o DBD não existisse. Pois meio que ficou aquela clássica cena de cowboy onde o vilão diz que não há espaço pra nós dois nesse mundo. E no final ele acaba morrendo pro protagonista Shed, calado e baludo. O grande problema disso tudo foi a Behavior ter gasto a collab do Exterminador nesse jogo moribundo que já estava indo de base. Eles deveriam ter ouvido a frase do James Bond, viva e deixe morrer. Em 2019, quando o Machiocote conseguiu essa collab, os direitos do Exterminador do c*** duro estavam com Skydance. Mas a má notícia pra quem é fã é que agora existe uma disputa de três entidades pelos direitos e a dificuldade triplicou. E sabendo que a última collab entre eles foi um flop, explica muito porque o Terminator acabou não vindo pro Dead by Daylight. Com certeza esse flop dificultou bastante uma tentativa de possível segunda collab. Mas pelo menos nós temos um robô doido, um evento antigo voltando e o Nicolas Cage. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Bebo sua água, como se tiver detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.